E fala ai galera, mais aqui no canal, Lucas Games e hoje eu trai um vídeo aqui pra vocês de mod Vocês já viram no título que é mod, mod do Chaves aqui E é exatamente o mod porque tem todos os personagens e é muito legal, vou ensinar a vocês como você ter esse mod Então assista até o final, se inscreva e deixe seu like E bora pro vídeo Vocês vão procurar a sua Google Play Store, e calma que dessa vez não é Boons for Minecraft não Você vai vir aqui na Google Play Store, vai pesquisar utk.io Perfeitamente, utk.io Você vai baixar, ai você vai abrir Vamos lá, vou estar entrando aqui Vou esperar um pouco pra poder carregar Quando carregar eu volto Carregou Ai agora Você tá vendo que tem um monte de mapa, mod e essas coisas Você vai vir aqui na lupinha E agora você vai pesquisar por exemplo Chaves Vamos lá Pesquisa chaves Aqui tem mapas Mods Mas esse tipo de mod aqui Ele só serve Pra Minecraft mesmo Caso você tenha Minecraft Aí eu recomendo você baixar Mas como eu tô ensinando não isso E aqui A gente tem skins Que é isso que a gente tem que encontrar É skins Então vamos vir aqui Você encontra fácil A skin dos chaves Então vamos vir aqui Você vai apertar em cima Calma que não é a skin Que se trata o vídeo Não é a skin E é claro Como todo bom aplicativo da Play Store Sempre tem um anúncio Então Vamos vir aqui E vamos Vamos botar Vai apertar aqui em baixar Pronto Agora você vai apertar em abrir Você vai ser redirecionado Pra Aí você vai vir aqui Pra A aba do Minecraft E aí Você vai Agora Depois de você ser redirecionado Pra cá Você vai entrar No seu Craftsman Vamos Esperar Que eu carregar Aqui pronto Agora você vai entrar No seu Craftsman Vamos Vamos entrar Nele Espera Calma aí Você vai apertar aqui em skins Vamos vir aqui E já vai estar A skin Do chaves Mas calma galera Que é mod Não é Skin Só apenas não É um mod Que eu estou fazendo É um mod Quer dizer Que dá pra vocês fazerem Também Aqui Espera aqui Perfeito Gente galera Tudo certo E agora Quando a gente Vem aqui E botar Aqui O chaves A gente vai estar assim Mas Como eu falei Que era um mod É porque É um mod Galera É um mod Sim Então agora Eu vou acrescentar O Kiko Aqui Sério Eu vou acrescentar O Kiko Aqui Olha galera Consegui botar O Kiko Aqui Aí eu botei Na vila do chaves Pra poder ficar melhor Como eu estava falando Eu botei aqui Na vila do chaves Aí aqui Olha o segundo Eu já fiz um vídeo Mostrando como ir Pra Pra vila do chaves Aqui Eu já fiz um vídeo Tá no meu canal É só você entrar Se inscreva Se Deixa o like Pra você poder ver Todo Mas Aqui Como eu já estava falando Eu consegui Colocar O Kiko Aqui Quando vocês estão vendo Aqui Exatamente E eu sou o chaves Quando eu venho aqui Eu consigo mostrar Pra vocês Que Sim Eu sou o chaves E esse Esse é o Kiko E ele está andando Está indo Para onde? Deixa eu ver Para onde ele está indo Poxa Ele está andando Para onde? Onde ele está andando? Poxa Que doido E aí Ele está Falando comigo Aqui O Kiko Tá Poxa Ele está andando Para casa Olha lá Ele entrou Na casa dele Era de se esperar Que ele entrasse Na casa dele Mesmo Tá Ele Fechou a porta Agora Não aparece O áudio Ficou meio estranho Agora Tá Olha o tamanho Das bochechas dele Tá Aqui Na casa dele Aqui Tudo certo Eu acho que ele vai Querer ficar aqui Né Eu acho que ele vai Ele mandou Eu vou ficar Por aqui mesmo Chaves É Ele vai ficar aí Então Tá tudo certo Tu vai ficar aqui Por casa dele É Tudo certo Deixa eu ver aqui Fechar a porta Por educação É bom Sempre Fechar a porta E agora Eu não sei O que eu vou trazer Para cá Tinha uma ideia Galera O que eu vou trazer Para cá Ah Eu vou procurar O seu madrugas Ver se ele está Pela casa Aqui dele Eu não sei Vai que ele Pronto Já consegui Colocar ele Aqui No Mastercraft E olha Aqui ele Aqui Olha isso Ele está olhando Tá pulando Tá pulando Tá pulando O que ele quer Será Não sei Ele disse Preciso pagar O aluguel Ah Tá bom Tive uma ideia Se ele me seguir Eu posso levar ele Aonde é a casa Do Chaves Então Vamos lá Me segue Ele disse Sim Eu não vou morar Em um bar Ele não quer morar No barril Mas Sabe o seguinte Vou abrir a porta Aqui Tem uma passagem Secreta Aqui Nossa É uma Uma passagem Secreta Aqui embaixo Ele vai descer Eu acho Vai descer Ele É apertado Mas dá pra ele morar Né galera Ele mandou Assim E é de grato Eita Eu acho que ele vai Querer morar Aqui mesmo Eu também Acho que Ele vai morar Aqui Vocês acham Eu acho Pelo menos aqui Eu acho É pequeno Mas o Chaves Dormiu aqui Em frente No barro Olha o tanto De coisa Que tem aqui Eu vou sair Ele fora Eita Carros barulhantes Tô indo pela rua Cada coisa Aqui Aqui tem o campo Tem um monte De coisa E dá pra ver Seu Madruga Né Nossa Olha isso Que legal Galera Mas vocês viram Como eu estava colocando Esses personagens Eles não estavam falando Óbvio que não Era eu que estava controlando Como vocês sabem Mas Tem como você fazer Eles controlarem Sozinho Pra isso é só fazer Um pode Eu não sei Cadê um pode Mas vocês sabem Talvez Vocês clicam no YouTube Que eu já vi um vídeo De outros canais Ensinando Como fazer mods Eu também tenho um vídeo Ensinando como fazer mods Vai lá E assista E você vai pegar Aquelas skins Você vai botar lá Em cima daquela skin Que eu mostrei lá E aí você vai ficar Com um mod deles Eles andando Por exemplo Igual o zumbi Peguei um zumbi Aqui pra poder mostrar De exemplo No caso não dá Pra fazer aqui fora Porque no caso não Ele vai morrer Vai ter aqui Vamos botar ele aqui dentro Deixa eu aumentar A dificuldade aqui Senão Não pode aparecer Tá Mas eu peguei aqui De exemplo O Homem Porco Zumbi Que iria ficar Mais ou menos assim Só com o skin Do céu madruga Com Skin do Kiko De todos os personagens Só com o caso não Com uma espada Na mão Aldeão Pode pegar a skin Do algo Eu acho bem legal Depois eu passei No site de modelagem Lá eu expliquei Tudo no vídeo De nada De nada E aqui Eu queria ficar Uma inscrição Madruga Lá No TK.com Como eu tinha Falado pra você Vocês só pesquisarem Lá Não vai tá tudo certo Beleza galera Falou Fui Tchau pessoal Tchau 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 Tchau